Olá, Gamer! Você que quer ganhar um mouse de graça, clique no link na descrição, corre lá que é estoque limitado, hein? Você só vai pagar o frete, isso mesmo! Você só vai pagar o frete! Galera, em parceria com a Multishop, estamos trazendo pra vocês essa promoção por tempo limitado, estoque limitado, então aproveitem, vocês vão pagar somente o frete, beleza? Então clique no link que tá na descrição! É, tipo, resgatamos aí, irmão! Resgatamos vários! O primeiro jogo, só jogo Gold! Eu só tava jogando PUBG e Fortnite, olha só isso! PUBG para o quê não tinha mais nada! Agora, pô, não, a DLC da balada foi incrível, cara! Incrível! Incrível! Amanhã tem fortezinho, não? Não, amanhã eu vou ter que jogar o Nome Sky, eu até tava pensando em jogar o... Nome Sky? Crazy? É, porque teve update, né, hein? Tá ligado, tá ligado! É da hora, parece que tá da hora! Gente, eu não vou conseguir chegar lá, não, hein! Não, não, cai aí, só pra... Essa região, não é necessariamente o lugar, né? Achei da hora, Didi? Eu achei da hora o trailer, mas provavelmente é mentira de novo, né, mas... Cara, mas jogar... Só de jogar... Mas jogar multiplayer já vai ser da hora! Se isso não for mentira, eu tô satisfeito! Caralho, o Bob Esponja já matou dois, hein! Bob Esponja, como assim? Calma, moleque, calma, você quer muito tempo, eu tô todo... Eu vou tá todo troncho, moleque! Não, essa é só pra aquecer a minha, essa é pra... Moça, e aquela arma nova? Que ia rolar... Eu não sei se... Ah, acho que rolou já, cara! Já tá? Uhum! Eu também tô jogando pouco, cara! Sozinho não dá, cara! É, o Tuto chegou pra mim, e mandou aqui, tá viciadaço no bagulho aqui! Ah, mas aí depois... Ninguém mais entrou, cara! Pô, mas faz dois dias! Essa, qual é? É um brincante! É um brincante! É um brincante! Cara, então vocês decidem, ou tem update ou não tem update! Não, faz update todo dia, não dá também, né, cara! É, se for pra ficar mudando o dano de arma, também não precisa fazer update! É bugzinho, bugzinho, pra cá, bugzinho pra lá! Arruma tudo de uma vez, cara! No mapa das armas, eu tô andando com uma xodriga! Ah, eu já ouvi minha cabezinha aqui! Ih, rapaz, o gajo já vai andar, puta merda! Vamos lá, gente! Na verdade, eu vou olhar essa vila aqui e vou vazar! Nossa, a gente tá longeão, hein! Toma? Toma! Outro lado! Já vou correndo pro safe, inclusive! Vou terminar esse vila-rejo, porque não tem um carro aqui nessa desgraça! Que podia ter, né, mas não tem! Isso aqui é pra esquentar mira, né? Lembrar aí do que que tem que dar loot, o que que não tem! A gente tem coisa do chão! Bora! Pera, eu e esse jogo! Vamos vazar! O que que foi isso? Tô saindo com o Tommy Gun? Caramba, sabe! Tá zoado, hein! A gente não gosta, cara! A gente começa a xingar ele e já é caro! Ih, e lá! Esse carro é novo, hein! Não, esse carro faz tempo! Já, esse aí faz tempo! Como é que tu sabe que tu não tá nem aqui? Falou carro novo, só tem um carro novo lá, ô... Mas e carro novo? Só tem um carro novo, meu Deus! Cês tão me chamando de burro, cara! Tem que ver o carro! É novo ou não é novo? O carro é novo! O carro é novo! É o Rony! Isso! Claro! É o Rony, não é isso? Uhum! O cara tem nome de gente, cara! Tem caminhonetezinha! Ué, não tinha aquele, aquele caminhãozinho chamado... Jorge? Não! Aqui no Brasil é aquele caminhão... Eu vou falar em... Eu não vou falar o nome direito, mas vou falar mais ou menos... Zana! Zana! Nunca vou falar essa porra! Ah, que carrinho mexerou, cara! Tu nunca viu? Cadê já tá no silenciador... Colete 2... Eu tô sem colete, hein! Eu tô sem... Eu tô de bonezinho! Fanta, muito obrigado pelos likes aí, cara! E seja bem-vindo à live! Caravana! Podia ter um trio elétrico aqui também! Uma arma! Irada! Eu não vi, cara! Tô curioso! A gente tem que fazer um vídeo lá descendo... Não, a gente vai fazer certeza! Vem, senhor, vem! Podia fazer um rolezinho de... Carnaval... Carnaval louco no GTA! Tinha que fazer! Sim! A gente pode ir... A gente pode ir por aqui, cara! Ver se a gente funciona alguma coisa! É, eu acho que o... Aquele modo... Dá pra parar... Ah, não dá, né? A gente abriu de novo! É, voltou, é! Dá pra fazer uma zoeira boa lá também! A gente me agarra com a mãozinha! Você quer paradise? Quer ir para paradise? Cuidado! Boa! Caraca, dava dar piloto, hein! Para aqui dois segundos para ver se sobrou alguma coisa! Ah, não! Mas não dá! Tá tudo fora já! Ali? Eu marquei, laranja! Tá! Tô vindo o carro, acho! É o nosso! Esse carro é bom, hein! Pra dirigir! É bom pra caramba, cara! É bacana! É diesel, diesel! Diesel, diesel! Ele é só ruim para subir as coisas! 1.0! É! Porque é estranho, né? O carro desses não era para ser 1.0, né? Olha aí! Se acharem alguma ERM e uma Bz, hein, cara! Por favor! Eu também... Opa! Achei silenciador! Nice! 3x aqui! K2! Boa! 3x! Nossa! Se alguém achar um coletinho, fala pra mim que eu tô sem! Tá! Eu tô sem... Não tinha naquela casa que a gente tava? Não, não dava nenhuma casa futiva! Cara, eu vou... Pega o compensador! Eu vou de... Silenciador! Tem um AK aqui! Alguém quer a 6x? Tem uma 6x aqui nessa casa! Não! É bom pegar! Pegar a sniper! Ó! Já vou nas casinhas que estão mais aqui na frente! Eu tenho silenciador de sniper também! É! Segura aí! A gente já serve em 24 aí o AK! Carzinha! Ó! Cuidado que nesse campo aqui sempre tem nego! É! Eu tô com uma 2x de merda! Eu queria um homográfico! É! Quer dizer! Eu vou gravar uma red dot ou obvied 4x! Ó! Tem um fire grip aqui! Eu vou pegar se alguém quiser! Já tenho 2 aqui também! Tem um coletinho aqui ó Bruno! Eu quero! Eu preciso de um Kappa! Tem uma QBZ aqui ó Sam! Pendei! Pô! Eu vou... Kappa? Você não tem nenhum? Tem vários Kappa 1 lá atrás pô! Peguei um Kappa 1 aqui! Tão boa! Eu também preciso de uma QBZ tá? Pra não arranjar a outra! Tá! Você tá com qual arma? Tô com a M16! É... Ô Sam! Hum! Eu tô com fire grip aqui! Deixa eu te passar! Aqui na casa do Sam! Que tem o... Colete! Aham! Você tá com qual arma Bruno? Tô de... Ah! AK-47! Ideal para o combate! Tanto você também precisa de uma arma melhor! Aqui ô Sam! Fire grip! Dropei! Valeu! Vocês aí que tão com essas AR na minha boca... Pega o UMP cara! Que tem vários... Já vi vários! Já tenho! Já tenho! Vamos na... Vamos aqui na frente? Vamos! Cuidado com o Bootcamp aí que é... Nervoso esse lugar! Vamos dizer casinha! Toda a pinta é de ser sinistro! É... O Bootcamp é a área dos a casinha total! O Bootcamp é o nome de um time de... Rainbow Six! Caraca! O Didi é viciado louco! É... Doente! Eu falei aí Didi! Tá assistindo o que aí? Ah! Tô vendo campeonatinho aqui! Porra! Tem campeonato todo dia dessa merda! Ficou... Um mês na casa do Dava! Todo dia viveu! Oh! Exageradasso! Galera! Tem M4 aqui! Quem tá sem... Eu quero! Eu quero! Eu quero! Quem é KBZ ou quer M4 o Didi? Ahn... M4! Pega KBZ ô Bruno! Boa também! Pega! Tem sobrando aí também? Ah Dava! Que? Tá aqui do meu lado! Ó! Não... Não tem sobrando não! QBZ? Tem sobrando QBZ? Eu pintei ela pra você, tá? Agradeço! Valeu! Jogou fino! Oh! Ei! Tem QBZ aqui ó! Quem quiser QBZ tem aqui! Tem capa 2 também! Uau! Não dá pra botar silenciador na M4 mais? Nada! Ah! Dá sim! Tava tentando botar aqui também! Uau! Se a gente tiver muita bala assim fica o meu! Ah! Eu quero seguir! Galvão! 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 Galvão tá no bootcamp ou não? Quer lá dar uma olhada? Vamo lá então! Tem capa 2 gente! Tem capa 2 aqui! Não! Tô indo aí! Tá aberto! Tá aberto hein! Cuidado! Capa 2 Galvão! É melhor que capa 1 Galvão! 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 Libertadores! Que tipo a cara! Tem o tuk tuk aqui! Só que ele não funciona né! Só de efeito! Tô funcioninhado! Tem 90 balas de 6 de milho aqui! Tem o tuk tuk que funciona? Não, eles falaram que ia ter. É então, eu vi o trailer dessa porra, faz um tempão. O Bruno, deixa a 6x equipada aí, bagulho de longe se você usar ela. Fala aqui comigo, se você quiser, eu tô com 4x aqui. Tem capa 2 aqui, capa 2 aqui, o Bruno. Já tem, já tem. Quer o Dava? Eu quero. Tem capa 2 aqui, todo mundo tem capa 2. Eu tô coletinho ainda. Aí, dropei aqui, peguei esse compensador. Pega o compensador isso, pô. Cara, tem muito loot aqui na frente, velho. O que será? Não, o vagabundo morreu muito aí, né? Primeiro jogo que eu joguei aqui na casa nova. Tem uma QBZ aqui, ó. M4. Cuidado aí, cara, que tá disposto a best. Nossa, tem muita M4 aqui, hein. O que é essa? QVU. Essa é a arma nova. Vou pegar, vou pegar. Ela é tipo a mini, né? Não é isso, Sam? Não é sniper, não? É sniper. Ah, mini é sniper. Não dá pra botar silenciador de sniper, não. É, porque ela é tipo... Eu achei 4x. Alguém quer a 6x? Eu vou usar a 4. E qual a bala dela? Eu tenho 5x6. Ô, Didi, eu vou te dar 6x pra você usar essa arma aí. Não tá funcionando pra recarregar, não, velho. Eu tenho 5x6. Eu tenho todas as balas. Entra aqui, Didi. O Didi está ultra exposto aí, cara. Ah, mas é 5x6 mesmo, Didi. Acabei de carregar ela, minha... Uma bomba na cabeça. Caraca. Ah, então tu pegou ela aqui, eu peguei outra, sem querer, se pá. Outro tem. É, é. Peguei outra sem querer. Peguei outra sem querer. Peguei a mão. Peguei a mão. É isso mesmo. E aí, vamos indo pro safe? Calma aí. Didi, pega aqui, pega aqui, pega aqui, pega aqui. Aí, ó. Aí, vamos direção ponte, galera. Não, não, não. O Sank pegou ela aqui. Tá comigo, tá comigo, tá comigo. Tá comigo, tá comigo. Tá assistindo, tá assistindo. Vou dar, vou dar. Olha só, pega aqui, ó. Pega aqui, ó. Tá, tá. Agora sim. Isso aí não é, é ela que usa carregador. Não usa almofadinha, não? Não. Chegou a minha 14. Tipo, dinodrap, pegar a capacete e colete. Vamos. Vamos nadando, vamos. Cara. Vamos por essa, que é a ilha no meio aqui, pra gente evitar água ao máximo. Mergulinho, pô. O dia tá mó solzão, tá calor. Não, problema. Acabou de ver a gente, né, cara. Eu já tô pronto do banho aqui, ó. Com essa... Não, mas essa ilha é... Deu indivíduo, cara. Tá, não, mas... O cara tá trajado pra pegar a praia. O cara tá pelado, cara. Aí, é ponte? Isso aí é ponte. Nossa. Nossa, agora eu tô vendo as nadres e já tô dentro. Vamos lá. Tô pronto aqui, ó. Tô pronto aqui, ó. Tenta clara aqui, ó. Ela que morreu ela também. É. Ah, que isso. Tomei dano aqui, a toa. Ah, ficou debaixo da água. Aí ia te falar, cara. Não, mas eu fui respirar. Achei que ele respirava instantâneo, mas ele fica respirando mó tempão ainda. Ó, bala, hein. Perto, hein. Vai lá no NE. Vem atrás. Vem atrás. Vem atrás agora. Tenho, tenho. Dropa aí de tipo, por favor. Tava droppou aí já. Eu droppou aí já. Eu droppou não? Não droppou não? Então eu vou droppar aqui, ó. Airdrop 255. Vamos aí? Cadê? Airdrop na frente e um que tá caindo agora. Cadê? Um já caiu. Um já caiu, um já caiu aqui. 255, vem do lado aqui. Vamo lá, vamo lá. Vamo aqui, vamo aqui. E tem um aqui na minha frente, cara. Cuidado, cuidado. Eu acho que a gente tem que contornar aqui. Olhar, porque tá até muito aberto ali. Aham. Tá atrás de vocês. Vem atrás. Cara, tem um aqui. Será que pegaram? Se pegaram, tem gente perto. Cuidado. É, esse aí pode ser que caiu faz tempo também. Não pegaram não, cara. Então pega aí. Era o quê? Grosa, grosa. Alguém quer grosa? Eu quero, eu quero. Como é que é grosa? Grosa é... Não, não. Grosa é boa, cara. Alguém vem comigo aqui, galera. Alguém vem comigo, eu tô sozinho aqui. Calma aí. Só não tem espaço pra bala. Bora, Dino. Fica dando mole, não. Eu tô no negativo aqui. Que que tem aí, Dava? M24, né? Não, MK14. É bom isso? É, bota. Mais ou menos, na real. Não gosta não? Mas tu não tem sniper? Ela é tipo uma SKS também. É. Ah, não gosta porra não. Então deixa um pouco mais forte. Eu peguei e escolhi esse carro. Eu tô com um outro silenciador de AR, quem quer? Eu quero. Tá. Vamos ver. Vamos vazar daqui porque vai ter... Vamos sair daqui. Deixa nego chegar. Deixa nego chegar. Deixa nego chegar. Não, não, não. A gente tem que vazar. Eu tô safe, gente. Por cima do morro ou por baixo? Aqui, ó. Tem carro aqui. Gente, tem carro aqui. Não, não. Vamos chegar sem carro. Sem carro, DJ. É, eu tô com o DJ aqui já. Tô perto do safe com o DJ. A gente tá bem separado, galera. Tem tiro atrás, hein. Ficou bem aí, DJ. Sobe aonde? Aqui junto com a gente. Não, eu tô aqui. Eu tô vendo. Eu tô indo por baixo do morro. Pera, não. A gente vai encontrar vocês. Nossa, os caras vão vir aqui babando. Uhum. Não para aí. Tô vendo o cara lá no E. Perto da água, perto da água. Acabaram de atravessar o rio. Pera aí. Deixa a gente entrar safe e a gente fechar a safe dele. Eu não vi não, DJ. Depois tu me mostra com o carro. Tá bem lá no 110 na negativa agora. A gente não consegue ver mesmo. Eu tô vendo eles andando lá. Eles tão lá mesmo. Não é? Aham. É 110 mesmo, a gente falou. Mas eles tão andando e eles tão avançando. Eles tão atirando em alguém do 60. Ah, já vi, já vi. Eu acho que tá aqui. Eu acho melhor a gente ficar por aqui, galera. Aqui é bom, hein. É, aqui é bom. Eu preciso de outra mira. Ó, mira. Tem um 6x aqui. Tu tem sobrando? Nossa, eu quero. Aqui, aqui. Deixa eu ver se tá sobrando. Alguém quer... Alguém quer uma empinhadeira vertical? For grip? Não. Eu quero. Quer? Não. Bruno, eu dropei aqui o 62 de AR. Valeu. Querem atirar nos caras lá na Smoke? Tá paradinho. Onde Smoke? Ali Smoke. 120. Tão treitando. Calma, calma. Vai chegar o guys antes de pegar ele. Caiu um, caiu um. Tá saindo outro. Vamos atirar? Vamos, vai, vai, vai. Ai, derrubei. Uh! Boa dança. Matei. Tapa kill, boa. Fica olhando as costas, hein? Fica olhando as costas, tá galera? Finalizei, finalizei ele. A gente levou dois, foi isso? Foi. Olhando as costas. A cara é em cima mesmo. É isso mesmo. Aqui, aqui. Vamos, vamos, vamos. Eu só tô cuidando as costas, sim. Não, mas a gente tá muito bem localizado. Oh, tem vagabundo vindo do guys ali. Aqui é 190. Os caras tão... Da onde a gente veio, né? Da onde a gente veio. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Cadê? Cuidado Dava, não bota muita cara não. Tá descendo da casinha, tá descendo da casinha. Cara, eu não tô vendo. Ainda não vi, hein, time. Ah, eu tô vendo, tô vendo. A gente tá lá, lá no fundo. Caiu. O de trás caiu, o da frente não caiu ainda não. 155, 155. Boa. Tem mais, tem mais. De carro, hein? Cadê ele? Tá no gás? Tá no gás, tá fudido. Tá no gás. Ali, 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 ali. Tem mais um correndo. Ai, tomei só um mais. Tem 24. Tá onde? Tá onde? Ai, tem um cara lá perto da praia. Tem um cara lá perto da praia. Tem um cara lá perto da água. Cuidado. Tem um cara aqui embaixo da gente, galera. Onde? 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 Tá com a granada. Tá com a granada. Vem embaixo dessa pedra. Ah, eu tô vendo. Eu tô vendo a pedra lá na frente, cara. Saiu. Essa pedra aí? É. Essa aí tem gente. Sai daqui porra. Caralho. Caralho. Descente. Beleza. Mas vai ser foda descer, hein, cara. É, melhor a gente descer logo pela esquerda. Relaxa. Cura todo mundo. Depois a gente vai. Vocês tem um Guaranazinho aí? Eita, eita, eita. Puta. Eu tenho. Eu também tenho, Bruno. Pera aí. Eu só vou usar aqui. Valeu. Eu vou usar logo essa linha de hidralhento. Melhor a gente descer isso aqui logo, hein, galera. Pegar essa casa aqui. Que que eu vou descer, hein? Ah, eu tô vendo ele. Ele tá no 130, galera. Tô vendo também, tá. Ah, abre, abre. Tá só atrás da pedra. Tá atrás da pedra. Vamos descer aqui. Vamos descer aqui na esquerda, galera. O mapa é da praia? Como é que é? Vai que aí vai dar ruim, não? Não, 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 não. Tem que acabar mais... Cuidado que pode ter gente nessas casas ali, né? Pode, pode. Certeza. 30 segundos, hein. Ele tá indo lá. Vamos pro safe. Vamos pro safe. Não dá pra gente ficar brincando, senão. Aqui na minha frente. Tá atrás da pedra. Caramba, eu dei muita bala nessa rua. Tá atrás da pedra. Joga granada nele. Joga granada nele. Eu não tenho, eu não tenho. O cara que tá vendo pelas costas deles, cara. Eu vi, eu vi. Eu vi o cara ali nas costas. Ah, me derrubou. QBU? Que porra é essa? É essa não, velho. Derrubou também. Que porra é essa de QBZ? O cara da pedra aqui tá... Morreu também? Como é que é? Ah não, tô atirando. Vamos matar, vamos matar. Alguém me viu. É. Vai matar. Deixa quieto, deixa quieto. Deixa quieto, senão. Calma, só matou ali. Hum, vou morrer pro gás. É, eu também. Morreu. Boa, senão. Tem um até à esquerda aqui, senão. Na prainha. Na prainha tem um cara ali. Calma, calma. Quero ver Sam mito, hein. E isso? Vocês morreram todos? Sim. Morreu. Ah, velho. Mas eu morri no gás direto, senão. Não dá nem tempo. Quando eu fui sair, eu comecei a tomar bala. Vamo lá. Ó, na tua frente, tu viu ali, senão? Aham. Eu acho que tá tudo picotado, Steven. Tem um deitado no chão? Tem um cara se arrastando ali, hein, senão. Boa. Tem mais tre... Boa, 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 senão. Mentira, cara. Mentira que não caiu. Rila, senão. Cuidado, seu nome aberto, então. Ele vai ter que se rilar mesmo. Mas o cara tava se rilando. Tem mais um trocado em algum canto, hein, gente. É. Deve ser os dois lá, cara. Boa lá. Ó, ó, ó. Tão trocando. É, tu sabe onde ele tava. Tá atrás daquela pedra, provavelmente, né? Uhum. Ele vai ter que correr. Ele vai tomar gás, né? Tá tomando gás. Tô no filo do filo. Boa, time. Caraca. Que lindo. Porra, nunca critiquei. Nunca. Caraca, show. Jogamos muito, hein. Movimentação. Foi bom, foi bom. Bom, apoio moral aqui foi como? Levei um... Cause she wants me, this is Ali. Cause she wants me, this is Ali. Cause she wants me, this is Ali.